Olá, sereias! Bem-vindo ao canal Luli Crochê Conversa e Café. A aula de hoje eu vou mostrar o nó mágico e o anel mágico, também conhecido como círculo mágico. Então, vamos lá à aula. Pra que serve o nó mágico? Ele serve pra finalizar, quando a linha acaba, a gente vai e finaliza dando um nozinho pra não soltar. Então, aqui tenho duas linhas de cores diferentes pra mostrar. Eu vou dar um nó desse lado. Assim, e desse outro lado. Assim. Amarrei, do outro lado. Amarrei. E fica assim. Aí, eu puxo. Ó, tô fazendo força pra puxar. Não solta. Isso é a garantia de que o trabalho não vai soltar. A gente vem e alinha, ou seja, corta. E está prontinho o nó mágico. Todo trabalho precisa iniciar de alguma forma. Ou ele inicia com correntinhas, com o nó corrediço, ou com o anel mágico. O anel mágico, eu pego esses dois dedos, dou uma voltinha, e cruzo a linha aqui. Nessa hora que eu cruzo a linha, essa aqui é a linha comprida, certo? Que vai pra o tubo de... o cone, o tubo de nossa linha, ou barbante. Então, vamos lá, fazer da forma certa. Cruzei. E aqui, nesse cruzadinho, eu vou e venho com uma agulha e pego a linha. Daqui, começa todo o trabalho. E ele é visto assim. Anel mágico, círculo mágico. Na representação da legenda, ele vai ser assim. Na legenda... Vai ser assim. Círculo, círculo mágico, ou anel mágico. Essa é a aula de hoje. Bem-vindo ao canal. Curte. Me segue. E paz para todas. E paz para todas. Cadê a metrônia remgelera- posterior. E paz para todas. Queudas... Quando balambi velas... Calé. Calé.